Entrevista com o atacante Rafael Marques, a primeira pergunta é do Nando Medeiros. Rafael, caso os clubes e a FPF não consigam reverter a paralisação do futebol em São Paulo, o jogo contra a Ponte Preta pode ser o último antes do retorno, que não sabemos quando poderá ser, mas no mínimo por 15 dias. Uma vitória dará tranquilidade para corrigir e melhorar durante a pausa. O Botafogo vai jogar como se fosse uma final de campeonato nesta partida? Boa tarde, Nando. Bem colocado, exato. Acho que antes mesmo dessa paralisação, esse era o pensamento nosso, pelo fato das três últimas partidas a gente não ter conseguido a vitória. Na saída do jogo após a Fulvara, eu falei sobre o entrosamento, que não tem como a gente fugir disso, mas a gente não pode usar isso, como eu falei. Até porque aquele jogo foi muito atípico do que a gente mostrou contra o São Paulo e até mesmo contra o Guarani, com um jogador a menos. A gente falou ali dentro desse área mesmo que é um jogo que não serve nem para exemplo, a gente tem que apagar da nossa mente e já nesse próximo jogo fazer muito melhor do que foi. E obviamente agora com essa parada a gente tem que saber que se a gente não conseguir uma vitória é muito complicado, porque a gente tem duas semanas aí, por mais que a gente vai ter duas semanas para trabalhar, são duas semanas aí com a cabeça pesada, então quer dizer, isso não passa pela nossa cabeça. A gente tem que buscar o mais rápido possível essa primeira vitória para poder dar uma tranquilidade e mais ainda para a gente poder trabalhar essas duas semanas mais tranquilo e para a gente poder, como eu falei, buscar o mais rápido possível esse entrosamento que ainda falta mais naturalmente, porque são 17 jogadores, uma reformulação total, então não tem como você fugir disso também, mas isso não pode servir de desculpa, como eu falei. E que essas duas semanas a gente possa trabalhar muito para que lá na frente, na volta do Campeonato Paulista, a gente possa estar melhor ainda do que amanhã, que a gente tem certeza que mais do que a frente de entrosamento, a gente tem que botar o coração na ponta da chuteira, como a gente fala dentro do futebol, e buscar a vitória, seja ela de meio gol, o importante é os três pontos. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Rafael, com a provável estreia do Renatinho, vai acabar essa deficiência da bola não chegar para você no ataque? Ele é esse jogador que falta para melhorar o seu rendimento? Já é muito relativo você falar que vai acabar com essa possível chance de gol que a gente não estamos tendo. É o que eu falei, temos jogadores capacitados para fazer isso, obviamente que o Rê é o camisa 10, que a gente precisa sim, mas não é por causa da ausência dele que a gente não está tendo isso. É o que eu falei, a gente vem demonstrando o primeiro jogo de São Paulo, a gente entrou com um esquema de jogar um pouco mais na defensiva e procurar o contra-ataque. No jogo do Guarani, logo no começo teve uma expulsão, então quer dizer, isso quebra qualquer esquema tático, não tem como, isso é no futebol mundial. E no jogo contra a Ferroviária, eu falei, foi um jogo atípico do que a gente mostrou nos primeiros jogos. Então, é difícil eu falar para você que com a entrada do Renatinho, vai começar, eu falei, ter mais chances de gols. Obviamente que é isso que a gente quer. Esse jogo, o esquema tático nosso, obviamente, não tem como falar diferente se não é de jogar em cima do adversário, procurar sempre o gol, a gente impor um ritmo forte, intensidade. E creio que sim, com a estreia do Renatinho, vai ter mais qualidade, porque é um jogador de qualidade, um jogador com experiência. E isso posso dizer para você que vai agregar para a nossa equipe. A pergunta agora é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Rafael, qual a sua opinião sobre a suspensão do Paulistão de 15 a 30 de março, por causa da pandemia, e essa possibilidade que clubes estão cogitando de continuar os jogos em outro estado? Você acredita que seria prudente ou válido continuar o campeonato dessa forma? Como na minha coletiva passada, eu sou contra a parada. Por quê? Acho que o futebol é o lugar mais seguro hoje para nós jogadores. Cumprimos o protocolo diariamente aqui. Criamos uma conscientização, que é isso que eu acho que falta hoje no Brasil todo, não só no futebol. Eu venho do futebol japonês, ano passado, e vi como eram cumpridos os protocolos. E dentro do futebol brasileiro está se cumprindo esse protocolo. E é o que eu falo, o que está faltando hoje, não só no futebol, em geral, porque eu falei, o futebol tem essa conscientização, mas acho que mais fora do futebol é a conscientização que a gente precisa saber aqui. Temos que cumprir o protocolo direito, que é usando máscara, álcool em gel. Se possível, quando puder ficar em casa, obviamente que a gente tem necessidades. Pessoas, a gente vê hoje que têm condições de poder trabalhar de casa, já outras não. Então, é isso que eu falo, de ter essa conscientização de que muitas pessoas também precisam estar trabalhando. Então, eu falo, eu vivi isso, sim, de perto, eu não escutei, eu não ouvi falar. Eu falei, eu vi o protocolo sendo cumprido no Japão e foi um protocolo que deu certo. Então, vendo isso como exemplo, aqui dentro do futebol a gente tem feito isso direitinho. Os jogadores, quando saem daqui do clube e procuram ir para casa, que eu falei, numa necessidade de ir no mercado, numa farmácia, até mesmo quando vai em duas pessoas, qual é a instrução? É uma pessoa só entrar dentro do mercado, encontrar outra espera do lado de fora. Então, eu falo, tenho certeza que se a gente cumprir esses protocolos, como tem que ser, se a gente tiver a conscientização, essa é a palavra, conscientização, tenho certeza que não só o futebol, mas que o país todo estaria numa situação melhor. E acho que o futebol é exemplo disso. Então, eu não estou de acordo com essa paralisação, mas como é uma norma que a gente tem que cumprir, a gente vai procurar ter essa conscientização ainda, de mesmo não podendo jogar, mas espero que treinamentos a gente possa continuar treinando e continuar cumprindo os protocolos, porque acho que só assim a gente consegue sair dessa situação. Pergunta agora do João Cristóvão, do W Sports. Rafael, contra a Ferroviária, em determinado momento do jogo, você atuou mais como um meio armador do time. Acredita que também pode ajudar o Galo nessa posição ou prefere como centroavante? Cara, eu nunca tive preferência. Acho que na minha carreira toda, até mesmo nos melhores momentos, sempre me cogitaram por que de eu não jogar de nove, sendo que eu tenho características. Eu falei, nessa linha de três meias ali, um atalho e o centroavante, eu joguei em todas já. Obviamente que, com o decorrer dos anos, fisicamente, eu sempre me preparei, mas isso é biológico. Você acaba não tendo tanta força como anos atrás. Então, eu não tenho problema algum de jogar nas laterais, ali, como um 10 e como um 9. Eu já atuei ali, como nesse jogo passado, no meio da partida, no decorrer das situações, o Galo pediu para fazer essa função. Pude fazer, obviamente, que não em 100%, porque durante as semanas eu venho treinando como um 9, um falso 9. Mas eu consigo fazer, sim, sem problema algum. Eu já joguei, assim, em outras equipes, no Botafogo, até mesmo no Palmeiras. No Palmeiras, um pouco menos, mas no Botafogo era uma função que eu e o Seedorf faziam muito. Ele sabia dessa característica minha, dessa minha vontade, de não querer ficar só paralisado ali como um 9. E, com o tempo, ele foi vendo isso e me ajudou bastante. Então, eu trocava com ele em certos momentos do jogo, e isso me ajudou muito para ter aquela fase que eu tive no Botafogo. Então, eu creio que, se for preciso, eu não tenho dificuldade alguma em fazer, mas não tenho preferência alguma. A última pergunta agora, Rafael, do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Rafael, você disse que se cobra muito e sempre busca uma melhor produtividade nos jogos. Qual a análise que você fez de sua performance nesses dois jogos em que atuou? Rendeu o esperado e na posição que gosta de atuar? É, como eu falei, foram dois jogos difíceis de você ter uma análise. O primeiro contra o Guarani, com o jogador a menos. Você desmonta qualquer tática que você planeja e trabalha durante a semana. Com o jogador a menos é muito difícil. Já o jogo contra a Ferroviária. Por mais que a gente jogou com os jogadores, mas foi um jogo muito atípico do que a gente vem treinando, trabalhando e fez contra o São Paulo e o Guarani. Eu falei, não tem como você nem tirar como exemplo aquela partida. Faltou muito de nós jogadores mesmos. Mas acho que, falar a vontade, mas ser um pouco mais forte nas jogadas. A sensação era que a gente estava muito abaixo dos jogadores deles e isso não é o que tem acontecido aqui. A gente tem feito uma preparação, principalmente física, muito boa com o Eliô. Eu falei, nesses 20 anos de profissional, eu nunca tinha pego um trabalho desse, dessa qualidade. Eu tenho me sentido muito bem a cada dia que passa. Mas, obviamente, falei, faltou a desejar nesses dois jogos. Eu espero e creio também que essa partida contra a Ponte vai ser diferente e tem que ser diferente, principalmente nas atitudes nossas. Eu falei, o importante nessa partida é a gente pontuar, seja ela de um gol, dois ou o que seja. O importante é a gente sair com a vitória, que é o que a gente busca nesse momento, para poder também dar uma tranquilidade para nós nessas duas semanas que vamos ter. Para o Galo também poder trabalhar mais ainda, para a gente poder ter esse entrosamento que é nítido que falta, pelo fato de ter chegado muitos jogadores novos. Isso é natural e a gente não tem tempo para isso. O Campeonato Paulista é muito curto. Essa adaptação, a gente vai adquirindo ela dentro do campeonato. Então, creio que também, mesmo com essa parada, a gente pode se falar que é um lado positivo, porque a gente vai ter duas semanas para poder trabalhar e acrescentar mais ainda na nossa equipe.